Eu vi o troro ao luar Eu vi o troro ao luar Não és apenas poeta ao luar Tu és pintor Passou o tempo, voltei Vi a mesma claridade Passou o tempo, voltei Vi a mesma claridade E fui eu quem torzei Padre nosso De saudade E fui eu quem torzei Padre nosso De saudade E fui eu quem torzei